Qual que vai agora, Abrão? Em paz! Vamos lá então, continuando o Kafka, encerrando o Boca de hoje! Dois milhões, ontem ou amanhã, se sente a terra, em oposição, presente em bom, Aqui e agora, e agora... O imposto de te parar, vou ver, gritar, ouvir, dançar, O imposto de te parar, vou ver, gritar, ouvir, dançar, Inçar, 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 Não lhe é dado me ver Nem lhe é dado me ver O seu retrato Não lhe é dado me ver Nem queira ver O seu retrato O impasse de parar Poder ficar ouvindo Não lhe é dado me ver 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 Não lhe é dado me ver